E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês. Quase não tô tendo conteúdo pra gravação, entendeu? Mas hoje o vídeo vai ser diferente, até porque eu tô... Eu quero falar um negócio aqui pra vocês, que eu tô com outra bicicleta, mano. Todo mês eu troco de bicicleta, velho. Então galera, eu tô com a GT, tá ligado? Uma bike de fazer manobra. Eu vou fazer um clipe dela aí. Então você que não é inscrito no canal, se inscreve, já vai deixando o like pra compartilhar aí. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes todos, beleza? Então é isso galera, fica a dica e vamos pro vídeo. Tchau, tchau. Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela e ela é do Morumbi lá do outro lado. Vivo de chinelo na favela entre beco... E aí... E aí...